E botou fogo no barraco de Maria, destruiu tudo que tinha, os tecidos e quintais, queimou a cama, as panelas e a lona que servia de telhado, de parede, de varanda e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. E o menino que nascia, e a galinha do quintal, e o pé de mandioca, e o sonho de colher, ainda pode ter menino, e sonhar o que quiser, basta existir na luta, e jazer e estar de pé. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. E botou fogo no párrago de Maria, destruiu tudo que tinha, os tecidos e quintais, queimou a cama, as panelas e a lona que servia de telhado, de parede, de varanda e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. E o menino que nascia, e a galinha no quintal, e o pé de mandioca, e o sonho de colher, Ainda pode ter menino, e sonhar o que quiser, basta existir na luta, e jazer está de pé. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Tereza, socorro, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai. Maria, Janice, Tereza, socorro, meu povo que só não dá, João, Joaquim, Antônio, Mané, de Zé Preto e Maria vai.